Fala galera, secretaria do RX aqui tem um aviso para vocês, acabou a série de Final Fantasy VIII, foi bem legal mas também bem exaustivo, agora que ela acabou, o RX irá focar na gameplay de Final Fantasy VII, mas o RX me pediu para avisar que, depois dessa gameplay ele irá dar um enfoque em outras áreas do canal e outros projetos também, não irá parar de jogar e postar, mas talvez o formato dos jogos mudem e o direcionamento do canal se torne outro, me pediu para avisar também que eu não terei aumento e minha carga de trabalho será dobrada apesar de ele estar lucrando muito com os projetos, pois está na lei que ele pode como uma das antigas namoradas do RX vivia falando que os chefes dela falavam isso pra ela. Fiquem bem e até a próxima. Beijos e tô indo lá pro meu segundo trabalho e depois vou voltar pro meu marido.